Autoriza Herbert Roberto Lopes. A bola está rolando e a primeira tentativa do Cruzeiro já, hein? De surpreender ali o chute do meio do campo. Rola ali por dentro com o Kelly, tentou a finta, chegou o Edson, chegou também o zagueiro, ele tentou o tiro direto. O Marinho quando sai da área no Corinthians, sempre sendo driblado. Olha o Marinho, tocou contra! Gol do Cruzeiro! Gol! Falha impressionante do Marinho! Cruzamento do Maurinho, o Marinho ajeitou no peito esperando a bola recuada para o Fábio Costa e o Fábio Costa estava saindo. Não falaram entre eles e a bola foi mansamente para dentro do gol. Na marca de quatro minutos, a gente vem para a matina do escanteio. Bola vem fechada dentro da área, passou pelo Marinho, desviou o Fábio! Seba foi quem tocou de cabeça e Fábio fez uma defesa impressionante, mandando para o escanteio. Está revendo aí. Vai tentar buscar o cruzamento, Fábio deu um soco na bola. Ela vai sair do lado de lá. Patrick vem em cima dele, puxou para a perna esquerda, Roger, vem a batida! Gol do Corinthians! Roger! Ele puxou para a perna esquerda, abriu espaço e soltou a bomba! Na marca de onze minutos, o Corinthians empata no Pacaembu com o Roger! Tudo igual! Um a um, Paulo César Vasconcelos! Você revê a jogada e observa como ele bate com precisão. Primeiro drible, o pé por sobre a bola e agora olha o efeito que ele dá na bola. Totalmente fora do alcance do Fábio, o Corinthians empata o jogo. Tem espaço lá para o lado esquerdo, abriu, vem a pancada, a bola desvia, vem voltando, toque do jogo, a bola vai para fora! Agora se não bate no zagueiro ali, o Roger está em uma posição ótima, o chute era dos mais perigosos. É que a bola bateu ali no meio do caminho no Fábio Santos e veio para o lado de cara. Maurinho sai para o cruzamento, buscando o Adriano na área, desviou, Fábio gosta! Que defesa! Outra vez o Adriano livre cabeceou no meio da área do Corinthians. Veja só, sobe sozinho e esta vez o Fábio Costa teve que fazer uma linda defesa para evitar o gol, Paulinho. E mais um cruzamento do Maurinho. Nas pouquíssimas vezes em que foi acionado e teve espaço para cruzar, ele conseguiu criar uma jogada que levasse perigo à defesa do Corinthians. Lá vem a bola rolada, vem a batida, espalma, Fábio! No tiro do Teves, uma defesa impressionante do goleiro do Cruzeiro. A jogada ensaiada, todo mundo esperando o cruzamento, a bola é rolada na entrada da área e o Teves soltou uma paulada, olha que defesa, hein? Primeiro tempo do jogo aqui no Paquembo, Gustavo Neri movimentou para a lateral de área, chegou o Rosinei, cruzamento, não pega o Jô! Marcado pelo Moisés, pedalou! Passou bonito o Jô! O Teves está pedindo lá por dentro, Jô rolou para o Teves, girou para cima da marcação, bateu para fora! Uma boa jogada do Jô aqui pelo lado direito, o giro do Teves e a bola para fora. E a bela jogada de centroavante do Teves, usa o ombro, repare, olha, como ele tira o marcador da jogada, olha, primeiro, bate a bola, vai para fora. Belíssima jogada do Jô aqui pelo lado direito e belíssima conclusão do Teves. Vem a jogada lá pelo lado esquerdo do Corinthians. Simona, Gustavo Neri abriu para o Roger, toque de primeira, Gustavo Neri chegou para marcar, foi para o chão! O juiz não marca nada, segue o jogo, torcida do Corinthians fica revoltada no Pacaemucer e a pênalti. Estamos vendo agora o replay, e aí, Paulinho, foi pênalti? Na minha opinião, sim. Também achei que o Maldonado empurra lá o braço esquerdo dele nas costas, olha lá. Exatamente, não foi por baixo, não, foi por cima. E o árbitro encerra o primeiro tempo aqui no Pacaemucer, um empate de um para o Corinthians, um também para o Cruzeiro, um jogo muito bom até aqui com muitas alternativas. A bola volta a rolar, e você curte ao vivo aqui no Premier Esportes Campeonato Brasileiro, temporada 2005. Tentou a bola por dentro, achou bem o Fred, girou o corpo, abriu espaço, batida na trave! Gol do Cruzeiro! Fred, o artilheiro, deixou dominar, ele girou, soltou a bomba, ela pegou na trave. E aí o Fábio Costa deu um azar monstruoso, né? A bola bateu na perna do goleiro, e foi para dentro do gol. Logo a um minuto e meio de jogo, Cruzeiro de novo na frente, Cruzeiro 2, Corinthians 1. Aí vem o Roger para a cobrança desse canteio, a bola vem para dentro da área, saiu o Fábio, olha lá, sobra, Deves, abatida, toca mal, tocou fraco na bola. Roger encosta por dentro, vai passar por trás dele, o Jô trouxe pelo meio, vem a batida, saída, Fábio! Bola perigosa do Jô, veio tocando a grama, defesa difícil para o goleiro do Cruzeiro. Veja só, no contrapé, ele estava indo para um lado, a bola veio no outro. São três contra um, Cruzeiro pode matar o jogo, bola para o Kelly, dentro da área, fez a finta, puxou, foi travado por trás, toca na bola, Marcelo Matos! Vai evitar a saída, consegue cruzar, rasga, Fábio Santos, o toque de cabeça! Gol do Corinthians! Rosinei de cabeça! Um gol incrível aqui no Paquembu, repare, o Fábio Santos vai tentar tirar, o Rosinei no meio do caminho desvia, o Fábio estava saindo do gol, tomou por cobertura, empata o Corinthians no Paquembu, Rosinei! Olha o Roger, fazendo o lançamento de bola lá para dentro, dá a segunda trave, Marinho! Na trave, ela sobra! Gol do Corinthians! Rosinei! Lançamento milimétrico do Roger, Marinho desviou de cabeça, a bola pegou na trave, e no rebote, Rosinei tocou para dentro! Corinthians vira o jogo no Paquembu na marca de 17 minutos, Corinthians 3, Cruzeiro 2! Você já viu lá dentro do Bário, o Fred pedindo, bola vem alta para dentro do Bário, desvio, gol do Cruzeiro! Moisés, o zagueiro! Subiu lá no alto, cabeceou no chão e matou o Fábio Costa, para calar outra vez o Paquembu! O Cruzeiro empata outra vez, 3x3, Paulo César! Um grande jogo com muitos gols, né? Isso é uma boa receita para um grande jogo, e esse está sendo um grande jogo. E um grande jogo mostrando mais uma vez as falhas da defesa corintiana. Sempre, Milton, inevitavelmente mal colocada, é impressionante. Olha a bola sobrando para o Tevez dentro dela, atirou o goleiro, é pênalti! Pênalti para o Corinthians! Pênalti marcado em cima do Tevez, na saída do goleiro, você vai rever aí o lance. A bola sobra para ele, ele vai tirar o goleiro, vai chegar ali o Fábio. E aí, Paulo César? É um lance confuso, Milton, porque o Fábio visa a bola e há um choque. Agora, o Fábio, na minha opinião, na minha opinião, primeiro ele acerta a bola. Um lance muito confuso, e com um detalhe. O Heber Roberto Lopes estava muito longe. Pensa, o Heber Roberto, vamos ver. Mas eu acho que ele é imprudente, Paulinho. Repare como ele sai muito louco na bola, né? Olha lá, o Tevez está atirando. O Maldonado está atrás. Ele divide a bola, é um lance muito difícil mesmo. É, é muito difícil. Lá vem o Tevez, partiu para a bola, perna à direita! Gol do Corinthians! Tevez! A bola ainda explodiu na trave direita antes de entrar. Aos 29 minutos, o Corinthians de novo na frente. Força, tio! O tio do Tevez, que está internado em Buenos Aires. Ele oferece este gol. Veja só com uma bola, o Fábio acerta o canto, a bola pega na trave e entra. O Corinthians de novo na frente, Paulinho. Que jogo! Vai tentar o tiro direto, saiu a bomba! Fábio faz outra defesa espetacular! Uma paulada do Roger você está revendo. Olha por trás que linda imagem, a urga que a bola descreve. Vai arrancando lá pela esquerda. Foi para dentro da área, chegou travando. Olha só, o Fábio Costa! Que defesa espetacular! Ah, que coisa impressionante! Olha só de novo, Luiz. Está sozinho o Marabá, no meio da grande área. E aí o Fábio Costa tem que fazer uma defesa de cinema. A sorte do Corinthians e caiu no pé do jogador errado para finalizar. Apita o juiz! Final de jogo no Pacaembu! Um jogaço! Vitória do Corinthians! De novo de virada! 4 a 3! O Corinthians chega à sua quinta vitória consecutiva. E neste momento é o líder do campeonato, já que a ponte está empatando com o... Veamos!